Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! Frango tradicional, caipira, orgânico ou verde. Qual você prefere? Ah, não sabe bem as diferenças entre eles? Tudo bem. Nessa edição começa uma série de reportagens sobre essas alternativas. Tem também, é claro, a previsão do tempo, as notícias, a sua participação. Então fique ligado e integrado com a gente. O mercado de suínos teve valorização ontem em todas as praças do Brasil. De acordo com o CPEA, em São Paulo, a arroba foi de R$ 86,00 para R$ 89,00. Aliás, o mercado interno fechou a quinzena em alta. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com oscilação de mais de 2% no valor. Essa foi uma boa notícia em meio à pandemia que a gente está vivendo, que fez as vendas dessa carne aqui no Brasil caírem bastante. Mas o restante do mês, o que é comum, deve haver uma leve queda aí de volta, dizem os analistas. Hoje, o Ligados Integrados começa então a exibir uma série de três reportagens sobre aqueles tipos de frango diferentes do tradicional, que são o orgânico, o verde e o caipira. Na primeira reportagem, vamos falar sobre essa tendência, que surgiu faz alguns anos, quando muita gente achou que era modismo, mas só em 2019 movimentou mais de R$ 4,5 bilhões na nossa economia. Crescimento de quase 15% em relação a 2018. São os produtos orgânicos e, claro, existe também o frango orgânico, alimentado de maneira mais natural, sem defensivos. E a repórter Júlia Fabri conversou com produtores dessa categoria e traz as informações. Bom dia, Júlia. Oi, Pablo. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Até na alimentação existe tendência. Atualmente, pessoas do mundo todo buscam voltar às origens da comida. Quanto mais natural, melhor. Esse lema atingiu, inclusive, o setor de proteínas. E o papo é bem sério, viu? Porque pro frango ser considerado orgânico, os produtores têm que respeitar uma série de particularidades e até obter um certificado especial. Produtores e produtoras, como é o caso da Dinar, lá de Santa Catarina. A arte da nossa vida, toda a vida dedicada no frango. E assim, é uma atividade muito boa de trabalhar. Trabalhamos com um bom tempo, depois paramos um ano e pouco, aí retornamos. Porque vimos que era isso que nós queríamos mesmo. E assim, a maioria do tempo sempre fui a cuidar, porque o meu marido sempre trabalhou empregado. Aí, assim que ele se aposentou, agora estamos os dois cuidando de tudo isso. E assim, é uma atividade muito boa. Agora, tivemos a proposta de trabalhar com frango orgânico. Estamos trabalhando com frango orgânico muito contente. Muito bom trabalhar com frango orgânico. Como vocês veem, o frango tem que ficar solto nas laterais da granja. Temos uma área de terra cercada, que eles circulam. A granja, toda ela ficou do jeito que era antes. Do mesmo jeito como ela estava para o convencional. Só mudou aqui as portas que vocês estão vendo para eles saírem na rua. E é assim, é uma atividade muito boa da gente trabalhar com frango orgânico. Bom mesmo. A gente vê que vale a pena. E vamos tocar até que nós conseguimos. Em visita a uma outra propriedade, o extensionista Valmir mostrou o mural de gestão. Onde estão os dados da atividade, como o licenciamento ambiental e o certificado do IBD, o órgão certificador do frango orgânico. Tudo começa com alojamento de aves pintinhos de um dia. Essa propriedade possui um galpão de 1.200 metros quadrados, onde é alojada a capacidade de 11.900 aves na propriedade. Tudo inicia com um bom pré-aquecimento, onde as aves se comportam de uma forma espontânea do galpão. Toda a nossa linha de produção orgânica, o diferencial principal dela é a nossa alimentação e os cuidados com o bem-estar animal. A nossa alimentação é 100% orgânica, desde todas as matérias-primas utilizadas para a produção de alimento para essa ave consumir. O objetivo do manejo é garantir que as aves se comportem de maneira natural. Logo com o passar dos dias, as aves saem de um local chamado pinteira e é liberada espaço de forma gradativa, onde é controlada a temperatura e a umidade do galpão, pelo termômetro disponível dentro do galpão, fazendo com que essa ave vá se deslocando ao total do galpão, chegando ao fundo do galpão com no máximo 15 dias. A partir daí, é feita a abertura do cercado lateral. Essas aberturas laterais aqui, chamadas portinhol, Onde as aves são destinadas à área externa do galpão, chamada área de pastoreio, onde a ave fica exposta a um ambiente natural, onde ela faz a sua ciscagem, ela faz o consumo de capim, ela fica no comportamento natural da natureza. O extensionista Luiz Carlos visitou a granja do integrado José, um dos pioneiros na produção de frango orgânico. Somos responsáveis por uma série de procedimentos certificados e auditados pela IBD, que é uma organização de certificação de produtos orgânicos de renome internacional, a fim de garantir a qualidade do produto e sua segurança alimentar. Ao que compete ao Sr. José é a criação e o manejo das aves visando o bem-estar animal, além do leque de cuidados exigidos para segurar a não contaminação direta ou indireta de membros químicos. Nesse sistema de produção, temos uma fábrica exclusiva produzindo uma ração diferenciada. Temos uma densidade de aves por metro quadrado determinada. Temos um manejo diferenciado, onde é iniciada a soltura das aves na parte externa aos 14 dias. Temos um sistema de rodízio em piquetes, onde a ave tem livre acesso para transitar entre a área verde e o aviário, tendo acesso ao alimento e água de qualidade até a sua idade programada para abate. E o seu demanda tem alguma coisinha para acrescentar no assunto? Não, eu acho que além de ser um bom negócio, para mim, está sendo bom para quem consome a carne. É uma carne orgânica, uma carne muito boa. Legal, né, seu José? Entendeu aí essa tendência do mercado, né? Se a população está querendo, a gente tem que atender, né? É um novo negócio, é só a gente se adaptar também. Vamos saber mais sobre o assunto com a Thaís Bento. A gente sempre traz um especialista aqui na nossa sala de estar, não é mesmo? Thaís, bem-vinda. Bom dia para você. Bom dia, Pablo. Thaís, eu acho que, pelo que reparei ali, a principal diferença é que esses animais, eles, lógico, tem a comida, né? Que tem que ser toda orgânica, mas também tem a medicação, que no caso é proibida, né? Eles têm que viver naturalmente, sem essa interferência de antibióticos, né? Mas eles têm, por acaso, algum tipo de prevenção, pelo menos? A gente trabalha com as medidas preventivas, né, de biosseguridade, né? Todos os procedimentos de troca de roupa, higienização de mãos, para evitar de levar uma doença para dentro do aviário, né? O que ocorre na criação de frango convencional, mas não é feito uso de nenhum tipo de medicamento na criação orgânica. Mas vacinas, sim? Vacinas, sim. Até o Ministério da Agricultura exige, né? Algumas vacinas são obrigatórias que as aves recebam, tá? Vacinas são permitidas, mas o uso de antibióticos, não. E aí, como é que o produtor se via nessa situação, né? Quando ele tem aí um problema com o lote e precisa de uma medicação? Então, caso algum mote adoeça, né, para manter o bem-estar das aves e for necessário medicar, a gente tem que retirar ele do programa de frango orgânico. Aí ele não pode mais ser comercializado como frango orgânico. Mas, na maioria das vezes, essa densidade menor do galpão, esse bem-estar melhorado que a ave tem com acesso a piquetes, isso consegue dar uma condição melhor para a ave e dificilmente ela adoece. Tá certo. Olha só que interessante, né? O que também se mostra muito até na própria agricultura, né? Esse manejo aí adaptado, né? Usando ou deixando na realidade que a produção seja cada vez mais natural, ela acaba sendo mais saudável, sustentável por si só. Né, Thaís? E demonstrando que dá para se criar, produzir de uma maneira mais natural. Isso mesmo, dá para se criar de uma maneira mais sustentável, conseguindo até uma melhor renda para o integrado, né? E um melhor retorno para a empresa. Tá certo. E quais as outras diferenças também que se tem aí? Você falou até, né, acaba tendo uma renda melhor. Ele acaba percebendo isso, o integrado, nesse tipo de produção? No caixa também? Sim, ele acaba percebendo essa melhora, né? Ele tem metas diferenciadas do que é um produtor convencional, né? Que ele consegue atingir mais facilmente, tá? E por ser um sistema de criação que visa o bem-estar da ave, até o produtor se sente melhor nesse tipo de criação. Eles comentam muito que notam que a ave se sente bem, porque tem acesso ao piquete, onde ela pode ciscar, onde ela pode pastar, né? É um sistema bem mais próximo ao comportamento natural da ave. E essa ave aí, ela acaba tendo um tempo de criação igual do tradicional? É um pouco menor, maior? Que quilo que ela acaba chegando a pesagem, né, final? Geralmente, o nosso peso de abate são 2,5 kg, tá? Para o frango orgânico. Então, ele é um pouco menor que o frango convencional. E o período de criação, às vezes, é um pouco maior, mas não muito. Cerca de 2 ou 3 dias. A gente abate, em média, com 42, 43 dias. E como é que funciona essa situação, né, com a IBD? Ela acaba visitando o produtor, às vezes? Sim, eles fazem uma vistoria antes do alojamento, para verificar as condições da granja. Estão todas atendendo as necessidades, né, do escopo deles. E depois, durante a criação do lote, também é feita uma visita para a auditoria e verificar se todos os pré-requisitos deles estão sendo atendidos. Tá certo, então. E aí, no fim, né, dessa criação desse lote, aí é tudo igual? Depois o abate? Sim, o abate segue os mesmos procedimentos, porém, com segregação dentro do abatedouro, né? Esse produto precisa ser segregado, embalado na sua embalagem própria, né, para manter a rastreadibilidade desse produto como orgânico. Pois é, tem inclusive essa rastreadibilidade, né, Thaís, que vem dessa alimentação até, alimentação do próprio frango, até quando ele também chega às mesas aí, né? O produto orgânico tem que ter essa linha, né, totalmente orgânica, não só, no caso, o frango, né? Sim, toda alimentação que ele recebe tem que ser orgânica, tá? Todos os ingredientes da ração, milho, soja, também são certificados como orgânicos, tá? E a gente não pode fazer uso de nenhum produto químico na granja, tá? Só é produtos orgânicos mesmo. Muito legal, né? E vocês percebem que os produtores têm ficado satisfeitos aí com esse novo tipo de produção? Sim, bastante satisfeitos. No começo eles ficaram um pouco receosos, como toda novidade, né, sempre traz um pouco de preocupação, mas hoje eles estão bem contentes. Legal então, Thaís, obrigado pelas suas informações e um bom trabalho aí para vocês. Sucesso! Obrigada! Um abraço para vocês. Até a próxima! Agora a gente faz então um intervalo, mas depois continuamos nossa conversa sobre frango orgânico. Vamos aprofundar ainda mais, saber do mercado, como está e se por acaso você aí quiser investir nesse negócio, também temos as informações. É já já aqui no Ligados Integrados. Até já! Ligados Integrados de volta e hoje a gente começou uma série de reportagens sobre os tipos diferentes de frangos, orgânico, verde, caipira. Vamos saber mais como é essa produção? Se por acaso você quer investir, por exemplo, nela, então vamos conversar com o José Antônio Ribas, que é nosso comentarista aqui e diretor de Excelência Agropecuária na Seara. Ribas, bom dia para você! Bom dia, Pablo, e bom dia a todos os nossos produtores do Brasil todo. Pois é, a gente está aqui comentando hoje, vai comentar até sexta, sobre esses tipos diferentes de frangos aí, né? E aí algum produtor, tanto um que não é integrado ainda, como um já integrado, pode ficar curioso. E se eu quiser ter uma granja de orgânico, por exemplo? É um trâmite muito diferente, hein, Ribas? Ou é a mesma coisa? Não, a mesma coisa não é. Veja bem, a Seara está se especializando em produzir alguns produtos especiais para esse novo mercado que tem se aberto aí de consumidores que buscam um produto com alguma característica diferente. Gente, é importante todos saber que todo frango é muito bom, mas alguns frangos possuem característica diferente. Falando especificamente do nosso orgânico, né? Ele é um frango que vai receber toda uma condução de alimentação diferenciada, nada de nenhum tipo de produto químico, até os grãos que são usados, são grãos que possuem uma documentação de origem diferente. E a granja, essa sim é uma granja diferente. É uma granja onde esses frangos terão também acesso ao ar livre. Então tem toda uma característica da granja diferente. Como ele exige uma cadeia toda ela adaptada para que a gente produza com esta natureza, com esta característica, e que isso tem que ser certificado por entidades reconhecidas no mercado, a gente acaba especificando alguma unidade que vai conseguir atender esta produção. Então hoje, esta produção está direcionada para o sul de Santa Catarina. Então produtores das nossas unidades de Forquilinha, Nova Veneza, no sul de Santa Catarina, que têm interesse, que têm curiosidade, que querem aprender mais sobre esta produção, procuram o nosso gerente local lá, ele vai explicar quais são as adaptações das granjas, que não são muitas, são simples, mas que são importantes e serem feitas para terem a certificação, Paulo. Então não tem um investimento muito grande também, maior ou até menor? Não, o investimento não é muito grande não, Pablo, porque vai ter que fazer um cercado a mais ao redor do aviário para dar o acesso, vai fazer as portinholas ali, laterais de acesso a esse frango à área externa. Não são grandes investimentos. Muito pelo contrário, aquele produtor que tem um aviário mais simples, que está pensando em investir para fazer uma automatização, uma climatização, dá uma olhadinha antes nessa possibilidade aí, é um grande produto, um produto diferenciado, e que exige um aviário até um pouco mais simples, mas com algumas características diferentes. Então ele é uma oportunidade. Eu realmente convidaria os nossos produtores de Nova Veneza, Forquilinha, para dar uma olhada nessa oportunidade aí. Legal, então. E como é uma novidade, quem sabe com o tempo vai se expandindo para o resto do Brasil, né, Ribas? Vamos adiantar um pouquinho também... Ah, não tenho dúvida. ...sobre o frango verde, né? Eu sei que ele é um tipo de animal que só come vegetal, né? Também é um tipo de produção diferenciada. E quem que pode investir nesse tipo aí? Este já é mais fácil. Este, o aviário, é rigorosamente o mesmo. Sistema de produção muito simples, só muda a ração. Ou seja, é só aqui dentro de casa mesmo que nós vamos entregar uma ração diferente para este frango. Então este frango tem uma possibilidade maior. Nós produzimos hoje ele na região de São Paulo. Produtores que têm interesse em fazer parte disso podem procurar as nossas unidades aí do interior de São Paulo. E é um frango também que tem características diferenciadas de só comer produtos de origem vegetal, que é para um público que tem essa identidade ou que tem essa exigência. Então, como eu falei lá no início, né? Todos os frangos têm muitas virtudes de ótima qualidade, de alta qualidade, mas eles, a gente começa a produzir algumas especializações que é para atender nichos de mercado. Aquele consumidor que tem um desejo de ter acesso a um produto que tem alguma característica diferente. E o caipira? Onde é que ele se enquadra melhor aí? Que, inclusive, é uma produção que sempre foi, talvez, uma das primeiras, né? Um dos primeiros tipos de produção de frango, né, Ribas? O caipira, né? Na verdade, ele, talvez, era criado assim e nem tinha esse nome ainda quando começou. E aí, hoje, também, ele está voltando aí, né? Como é que é para criar um caipira? Exatamente. O caipira lembra o frango da vovó, aquele frango mais antigo. Este, sim, tem bastante diferenças. Este já é uma genética de frango diferente, ele já tem um sistema de criação também com acesso ao ar livre, já tem um tempo de criação diferente. Então, este nós produzimos em Minas Gerais, também produtores que tiverem interesse podem acessar, mas este já é um produto com bastante diferença, já muda todo o padrão de manejo, porque é uma genética especial para este tipo de frango. E é um frango que busca aquele consumidor que quer produzir um frango, que quer consumir um frango muito parecido com o frango da vovó, um frango de uma carne mais consistente, mais firme, e um frango de uma coloração diferente por conta da genética dele, enfim. Ele nos remete um pouco ao passado aí, Paulo. Tá certo, e isso tem um valor agregado, inclusive, para o cliente, né? Ele paga muito por essa sensação aí, né? E, Ribas, comenta para a gente sobre esse mercado, né? Como é que você vê? Ele realmente é crescente, o orgânico, o verde, o caipira? Estes frangos especiais, toda a nossa linha de produtos especiais orgânica, nosso frango da granja, que é o verde, o nosso inobento, que é o caipira, toda a nossa linha gourmet, inclusive, e logo, logo, Pablo, nós vamos poder falar aqui de linhas especiais em suínos também, vamos botar na nossa agenda para falar disso. está buscando este consumidor que hoje tem um nível de exigência muito alto e que passa por aquela experiência que nós temos falado muito, que não é só sobre comida, ele quer fazer da sua refeição uma experiência, ele quer experimentar coisas diferentes, e nós queremos atender esse público, porque este público aí, ele vai aprender a dar valor à marca, ele vai aprender, ele vai acabar começando a se conectar com a marca, com o propósito daquele produto, com a origem, com como ele é produzido, é um consumidor bastante exigente e que nós temos atendido em altíssimo nível e que tenho certeza que a Seara está se consolidando na liderança desses mercados hoje no Brasil. Pois é, muito legal realmente isso, né Ribas? Então, obrigado pelas informações e a gente vai se falando ao longo da semana com mais novidades aqui sobre esses mercados, então, bom trabalho aí. Com certeza, bom trabalho para todos nós, um grande abraço. Um abraço, até mais. E agora a gente acompanha a previsão do tempo com a nossa amiga Priscila Paiva. Bom dia, Pri! Olá, Pablo! Boa quarta-feira para todos nós. A gente começa aqui dando uma olhada no que vai acontecer na vereada do mês. Eu falei ontem da chegada da frente fria em boa parte do centro-sul do país na quinta-feira, mas quando a gente tiver a vereada do mês, a condição é de tempo mais firme em grande parte do centro-sul do país, porque tem aquela outra onda de frio. Portanto, na segunda-feira que vem, a gente vai estar falando dessas baixas temperaturas novamente, tá certo? E aqui a gente vê que de 29 a 2 de junho, as temperaturas vão ficar aí mais baixas, principalmente entre a Serra Gaúcha e Catarinense, com 3 a 6 graus. Vamos sempre atualizando essas temperaturas. E você me pediu Brasília. Olha o que acontece com Brasília nos próximos 30 dias. Não tem mais chuva. O que choveu, já choveu em parte de Goiás. Agora a tendência de tempo bem mais firme em todo o interior do Brasil, como é comum nessa época do ano. A gente ainda teve algumas pancadas de chuva, em parte do leste de Goiás, divisa ali com Minas Gerais na semana passada, chuvas mais intensas, temporais mesmo. Mas agora, para Brasília, a gente só vê 2 milímetros lá para frente de junho. Como se trata de uma previsão muito a longo prazo e um volume muito baixo, é provável que ele nem aconteça. A gente continua o monitoramento, mas é o período seco em boa parte do Brasil central. E a gente, como está com neutralidade climática, sem El Ninho nem Laninha, então seguimos com o tempo mais firme. E as temperaturas? Elas ficam aí na marca dos 14 graus de mínima. A menor mínima prevista deve acontecer no dia 5 de junho, com 11 graus. E não tem nenhuma onda de frio mais intensa que consiga alcançar Brasília. A gente vê que na virada do mês, essa onda de frio que a gente estava falando anteriormente, ela vai diminuir a máxima. A máxima não vai passar dos 18 graus lá perto do fim deste mês. Mas a gente não tem nenhuma onda de frio muito intensa a ponto de provocar alguma tensão. Mas é claro que na virada do mês, Brasília vai sentir na pele essa queda da temperatura. Obrigado, Pri. Brasília, então, por enquanto, com muita estabilidade para a nossa criação, quando a gente fala em tempo. E depois de quase 22 mil aves morrerem subitamente em uma fazenda em Ninive, região do Iraque próxima à Turquia, outras 38 mil foram abatidas sanitariamente por testarem positivo para a influenza aviária do sorotipo H5N8. É mais um caso aí, então, pelo mundo, que foi relatado à Organização Mundial de Saúde Animal. A região não tem outras propriedades rurais. A fonte de contaminação é desconhecida. Conforme o relatório, a maior possibilidade é de que tenha origem no contato com espécies selvagens. E toda quarta a gente conhece a história de um produtor rural que resolveu se tornar um integrado. E mais do que isso, um verdadeiro empresário rural. Porque se de grão em grão a galinha enche o papo, de granja em granja o nosso agronegócio só cresce. Comecei em 1991 com o trabalho de integração, na integração, na criação de frango. E depois de uns anos, a gente foi aperfeiçoando e construiu, desmachando aquela granja, construiu uma de 20 mil frangos, já automática. Depois de mais uns 4, 5 anos, a gente conseguiu fazer mais uma granja. E depois, também o filho fez mais uma granja na propriedade e também foi tocando essa granja. Aonde nós tocamos 60 mil frangos. Essa foi uma dos crescimentos que a gente teve na avicultura. E a gente, nessa idade que está, mas ainda a gente tem a ambição de crescer. E às vezes as oportunidades surgirem, a gente constrói mais. Porque é uma atividade que o que manda é número. Não adianta o avicultor tocar 10 ou 15 mil frangos. Ele tem que ter número. Porque o trabalho é o mesmo. Só aumenta um pouco. Mas eu penso em crescer, mas eu já com 79 anos, eu tenho que ter o parceiro. Onde a gente tem um parceiro que já há 12 anos trabalha com a gente. E nós tocamos a propriedade e o movimento todo, com 60 mil frangos. Ô, seu José, com seus 79 anos, também quero estar aqui trabalhando igual o senhor, viu? Muito obrigado pelo seu vídeo e parabéns pelo trabalho aí, tá bom? E o nosso programa hoje fica por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, não esquece, hein? A gente fala do frango verde na nossa série. Então, a gente se vê 11h30 da manhã no Canal Rural. Tchau, tchau! Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.